E a muralha caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E se você usar a fé Essa muralha que está na sua frente vai cair E pelo poder de Deus não vai resistir Quando a glória de Deus descer nesse lugar E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E se você usar a fé O diabo vai sair correndo Porque o poder de Deus é tremendo Quando a glória de Deus descer nesse lugar E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé Foram sete voltas que eles deram E ninguém desistiu Quando chegou na sétima eles gritaram E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé